Pois é, Tatu, Celso Pozobon segue despachando normalmente hoje como prefeito de Morama, aguardando a publicação da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que anulou a suspensão dos efeitos da cassação do mandato. Fato que o recolocou de volta à cadeira de chefe do Executivo. Em sessão realizada ontem, a 4ª Câmara Civil do TJ Paraná decidiu por manter a decisão tomada pelos vereadores de Morama, que caçaram o mandato de Pozobon. O vice-prefeito Hermes Pimentel, que assumiu o cargo entre os meses de setembro de 2022 e junho deste ano, aguarda apenas... Da publicação do acordo. A partir da publicação do acordo, voltando ao decreto de cassação surtir efeitos, aí já está valendo. O recurso acatado pelos desembargadores foi impetrado pela Câmara Municipal tão logo os efeitos da sessão de cassação foram suspensos pelo próprio tribunal. Castilho justificou que a antecipação do voto do vereador Matheus Barreto e a não-acariação de Cícero Laurentino no decorrer da sessão não seriam fatores suficientes para suspender a decisão tomada pelo plenário. A suspensão da sessão de cassação do requerente ocorrida no dia 21 de janeiro de 2022 perante a Câmara Municipal de Morama, bem como todos os seus efeitos, inclusive com o retorno de seus vencimentos. E, na origem, o embargado Celso Luiz Pozobon ajuizou a ação anulatória, objetivando nulificar o ato que culminou na cassação de seu mandato de prefeito. E arguiu naquela oportunidade a ausência de apreciação fundamentada no pedido de acariação de testemunhas no relatório final, exceção especial de julgamento. E, bem como, segundo o fundamento, nulidade da votação em decorrência do impedimento do vereador Matheus Barreto. O vereador Matheus não foi o autor da denúncia. E a comissão, ela faz um parecer opinativo. Então, quando ele manifestou a respeito, ele já tinha se extinguido os trabalhos da comissão, ele não era o denunciante, ele nem fazia parte dessa comissão. Então, quando ele se manifestou, ele estava fazendo uma manifestação política. E isso que nós argumentamos que não foi analisado na outra decisão. E isso foi uma das situações. A outra era sobre a acariação da defesa do Cícero Laurentino, que foi indeferido na época porque ele seria uma testemunha referida e já deveria ter sido ouvida antes e a defesa não tinha apontado. Então, foram umas manobras que aconteceram, que deram certo e agora foi revertido nessa decisão. A defesa de Celso Pozobon argumentou que entrará com recursos sobre tal decisão do Tribunal de Justiça, apontando que tentará uma medida de efeito suspensivo, ou seja, a fim de suspender esta última decisão dos desembargadores. Para tanto, é necessário que o acórdão seja publicado. Ou seja, com a publicação, fica oficializada a cassação e a medida a ser impetrada ainda será analisada pelos desembargadores, mas com o Pozobon provavelmente já fora da cadeira de prefeito e ainda sem o foro privilegiado. Para que aconteça a mudança, é necessário que se publique a decisão. Publicando hoje, com certeza vai haver uma conversa, porque afinal de contas, a prefeitura, quem vai assumir é o vice-prefeito, são eles da mesma administração. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma conversa e vai haver uma transmissão, se não for mudada essa decisão, porque possivelmente vai se haver um recurso da decisão de ontem. E aí, havendo um recurso, se aguarda uma decisão, aí sim pode o Celso voltar, dependendo se a decisão for favorável. Caso contrário, isso não aconteça, assim que publicar o acordo, o Pimentel já tem o direito e o dever de assumir a prefeitura.